E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade. Estamos aqui novamente para estudar o livro Nosso Lar, da companhia de Marco Antônio, não é Marco Antônio? Não deixou nem apresentar ele. Ela esqueceu o meu nome. Amigos ouvintes, é um prazer estar aqui novamente, é uma alegria grande que Jesus possa nos conduzir através dos bons espíritos. Vamos continuar lendo a saga de André Luiz no seu umbral, no seu umbral, no seu desequilíbrio ainda. E sempre quando eu leio isso aqui, eu falo para mim mesmo, bota a sua barba de molho. Bota a sua barba de molho. Ah, Marco, lembrando aos ouvintes, antes da gente começar, que o nosso programa tem reprise todos os dias, às 20 horas e 30 minutos, até às 20 horas e 55, e pela manhã ele começa às 11 horas e vai até às 11 e 25. E é um prazer estar na companhia de vocês. Bom, então nós estamos no sexto parágrafo do capítulo 2. Do capítulo 2. Nós estamos estudando, comentando, sobre a situação do André Luiz no seu umbral, né? Já vimos que ele está indignado, a indignação maior dele é ser chamado de suicida, ele já colocou isso duas vezes, e por duas vezes também ele já coloca a quem ele pode recorrer. Porque ele não tinha, não tinha, estava acostumado aqui a uma sociedade que muitas vezes você estando até errado, você recorre e ganha uma causa, tem um bom advogado, né? E por aí afora. Mas lá no plano espiritual não é assim. No plano espiritual somos nós conosco, né? Na nossa realidade íntima. Então ele vai ter que recorrer a ele mesmo. Isso que nós vamos aprender. Aprendendo com ele que a nossa salvação de uma situação de desequilíbrio, ela é resolvida por nós mesmos, né? Que é o que Jesus fala, médico, cura-te a ti mesmo. Então, é o esforço pessoal nosso que é o que nós vamos aprender. E aí nós vamos aqui no parágrafo, qual parágrafo, Tereza? No parágrafo é o sexto, mas nós estamos mais ou menos no meio do parágrafo. Castigava-me a fome. Olha, ele vai passar por situações que ele nunca passou, porque no capítulo anterior ele fala, ele estudou, nunca soube o preço de um livro. Ele sabe, ele tinha tudo, né? Financeiramente, carinhosamente, a família sempre ajudou, casou. Aquela questão, né? A esposa, os filhos, né? Então, ele nunca teve dificuldade financeira. E agora ele está passando por situações que ele nunca passou na última encarnação. Não nos esqueçamos que nós somos espíritos eternos. Nós temos situações e situações que nós vamos passar, que já passamos, né? E o aprendizado depende do momento que Deus achar melhor. Então, continuando. Castigava-me a fome todas as fibras e nada obstante... Castigava-me a fome todas as fibras e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando deparavam-se verduras que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelire-me para a frente. Muita vez, suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo o copioso pranto. A Tereza comentou no último programa sobre... Tudo que é escrito aqui nos livros, gente, são detalhes. A gente até comentou, né? A gente lê novamente para vir aqui fazer o comentário com vocês, né? Aqui o programa. E parece que a gente não leu. Tem detalhes aqui que você... Porque te coloca para analisar situações. Então, situações que você não tinha analisado ainda com a leitura, né? Então, ele coloca... E tudo que é colocado aqui não é por acaso. A frase, cada palavra, é muito bem estudado isso aqui. Não está colocado assim, vamos dizer, a esmo, né? Seria a palavra certa. Então, ele diz para recordar o pão de cada dia, como a Tereza comentou. Uma valorização que nós temos que ter e muitas vezes esquecemos, né? Muitas vezes esquecemos o pão de cada dia. Agradecer. O problema, muitas vezes... Aí eu me recordei também, né? Do capítulo que tem no Livro dos Espíritos, no capítulo 5, da Lei de Conservação, Kardec titula necessário e supérfluo. Eu recordei disso. E aí, Kardec pergunta assim, Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Porque ele fala aqui do pão de cada dia. No nosso caso, muitas vezes, não é só o pão, não. É a fartura de cada dia. Não é? Muitas vezes é desnecessário. O limite do necessário. Os Espíritos respondem... Eles falam da ponderação. E aquele que é ponderado conhece por intuição. Como é que a gente adquire um patrimônio moral, que seria a ponderação deles também? Através das vivências reencarnatórias. Aí sim. Aí ele continua a resposta. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência à sua própria custa. Que é o caso aqui do André Luiz. Ele já está... A visão dele sobre o pão de cada dia já está mudando. Porque ele está passando por isso aqui. Né? É a mesma questão do filho pródigo. A parábola de Jesus, que foi, largou o pai e foi comer com os porcos. Ele foi comer o alimento dos porcos. Jesus coloca ali naquela parábola, doutor Haroldo Dutra Dias, ele explica muito bem essa parábola. Quem puder ver, parábola do filho pródigo, que ele chama até parábola dos dois filhos. Porque o outro ficou egoísta. Mas é outra história. E ele coloca o personagem da parábola comendo com os porcos, que era a ralé da ralé da sociedade judaica. Cuidar de porco e comer a comida do porco. Então ele coloca propositalmente para dizendo o quê? Que muitas vezes essa experiência aqui que Kardec está falando, que os Espíritos, aliás, respondem a Kardec nessa questão 715, que às vezes a experiência para nós tem que ser aquela experiência máxima, da questão da necessidade de a gente sentir, que é o que está acontecendo aqui com o André Luiz, do sofrimento, da fome, né? O pão de valorizar, recordei o antigo pão de cada dia. Continuando então, vertendo o copioso prâncto. Tereza, quer falar alguma coisa? Não. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando. Quais feras insaciáveis. Tereza comentou em alguns programas anteriores sobre esses seres animalescos, né? Eu trouxe até novamente para relembrar para a gente que isso não é invenção da cabeça de André Luiz, não. Allan Kardec, no livro Dos Médiuns, no capítulo sexto da primeira parte, no item 30, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos. Poderiam os espíritos apresentar-se sobre a forma de animais? E a resposta? Isso pode dar-se. Mas somente espíritos muito inferiores tomam essas aparências. Em caso algum, porém, será mais do que uma aparência momentânea. Fora absurdo acreditar-se que um qualquer animal verdadeiro pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais são sempre animais e nada mais do que isto. Porque essa resposta dos espíritos está se referindo, talvez, à filosofia da mentempsicose. Porque algumas filosofias orientais, religiosas, acreditam que o homem criminoso pode reencarnar num corpo de animal. Então, os espíritos estão dizendo a Kardec que isso não existe. Ninguém pode se transformar em espírito num animal. Porque, para ele reencarnar como animal, ele tem que ter se transformado num espírito de animal. Então, os espíritos dizem que pode acontecer de algum espírito tomar a aparência de um animal. Mas ele não se torna um animal e, muito menos, vai se reencarnar como animal, como algumas filosofias religiosas orientais preconizam. Então, o André Luiz, ele realmente estava vendo seres como forma de animal. Porque o nosso perispírito, ele é moldável, ele é plástico. E esses animais, na realidade, eles se sentem, esses seres, não, perdão, esses seres se sentem verdadeiramente animais. Porque eles são assim por dentro. No livro Libertação, o André Luiz vai trazer uma experiência que ele teve numa tarefa onde ele desce as zonas trevosas e ele conhece lá uma cidade estranha. E nessa cidade estranha, ele vai lá de propósito, nessa cidade, para ajudar a um espírito que há muitos séculos, acho que três séculos, 300 anos, ele se encontra nessa cidade praticando alguns desmandos, algum desequilíbrio. E ele vai lá, o André Luiz vai e acaba assistindo um julgamento. Um julgamento que nessas zonas inferiores, assim existe. Esses espíritos muito inteligentes, mas perversos, que gostam ainda do poder que tiveram na Terra, continuam tendo as mesmas práticas no mundo espiritual. E ele assiste, num desses julgamentos de algumas pessoas, uma senhora que está tremendo quando o Supremo Juiz lá se apresenta, ela começa a tremer, ficar desesperada, e o juiz, que é um hábil, magnetizador, hipnotizador, ele começa a chamar essa senhora e relata que ela é uma criminosa, porque ela assassinaram o marido e os filhos enquanto encarnada. E ele vai dando aquela sugestão, você é uma loba, você é uma loba, você não é uma mulher. Ela acaba aceitando essa sugestão e ela acaba se transformando realmente numa face lupina. Ela acaba se transformando numa loba. Mas por quê? Porque ela realmente se sentia uma loba, uma fera. porque o animal, ele não tem o sentimento humano que tem, que toda mãe, que toda mulher já, pelo menos, deveria ter. O amor pela prole, o amor pelos filhos, ela matou o companheiro e os filhos enquanto encarnada. Então, esse hábil magnetizador, hipnotizador, que no caso é o Gregório, é o espírito Gregório, se eu não me engano, é ele que faz essa cerimônia, então ela se transforma numa loba. E se ela tiver, no caso, ela estava ali prisioneira dessa cidade, mas se ela estivesse vagando, seria esse ser animalesco que o André Luiz está vendo, que fica perseguindo ele, e que Kardec, os espíritos disseram a Kardec que é perfeitamente possível acontecer. Então, o que o André Luiz relata pra gente, realmente acontece no mundo espiritual, mas não são, novamente repetindo o que os espíritos disseram, não são pessoas que transformaram os seus espíritos em animais. eles tomaram essa aparência, porque o perispírito, que é o corpo que a gente usa no mundo espiritual, ele é altamente plástico, ele é altamente maleável, como se fosse uma massinha de modelar. Mas é a nossa mente que coordena tudo. Então, os espíritos que se sentem verdadeiramente feras, e que são verdadeiramente feras, eles acabam tendo essa aparência de fera. Por isso que o André Luiz, ele falava que via espíritos, seres animalescos, que passavam em bando com as feras insaciáveis. Estão continuando, não é? Deixa eu me achar de novo, peraí. Eram quadros de estarrecer. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Acentuava-se o desalento. Então, eu até assinalei aqui, porque até aqui ele fala do desalento, da indignação, né? Da revolta. Da revolta. do medo. Mas, nós vamos, apesar dele falar do desalento, apesar dele falar do desalento, o André Luiz, como a Tereza colocou aqui, o exemplo do livro Libertação. Tem, muito interessante, né? Porque lá tem espíritos que se fazem, se deixam, desculpa, se deixam ser subjugados. Porque uma coisa é o erro que nós cometemos. E outra coisa, mesmo não reconhecendo, é lutar contra as adversidades que provém desse erro, que o André Luiz fez. Ele não desistiu. Ele rasgou a camisa, ele lutou, ele fala que... Deu soco. Deu soco, pontapé, e está aqui, e está lutando. Ele quer saber o que está acontecendo com ele. Ele não tinha o conhecimento da espiritualidade que a gente tem, né? E ele fala, então, por último aqui, que ele fala do suguei a lama da estrada e recordei o antigo pão de cada dia. Uma pessoa que sempre teve de tudo na fartura, teve que sugar a lama da estrada. Certos programas que tem na televisão, todo dia eu vi um da National Geographic, um país da África, Mutsuana. 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 É, isso, isso. Olha, só, só, porque quem não acredita em reencarnação, não sei como é que acredita em Deus. Hoje a gente fala assim, Até pouco tempo a gente também não ligava para isso. Mas a situação, a repórter que foi lá, ela não conseguiu se alimentar, é uma repórter que, é uma repórter que foi a equipe brasileira, foi lá fazer o programa. Nath Brasil, National Geográfico do Brasil, ela não conseguiu se alimentar com as pessoas, e ela ficou chateada porque era tanta mosca nas comidas, se é que pode chamar aquilo de comida, não sei. Então, as crianças, essa água da lama lá é direta, não tem água limpa, não tem água potável, a água é da cor do barro. Quer dizer, a gente sabe que o espírito está ali no desencarno é porque tem que ficar no corpo, tem a programação dele para seguir, é o que a gente vê na rua, a gente às vezes frio, chove, a gente fica resfriado com qualquer coisa e o mendigo não fica. porque tem que ficar no corpo. Então, o que a gente está colocando? Porque ele coloca que de agora em diante vai começar uma transformação. Isso é bonito de se ver agora. É muito bonito. Até se na lei aqui que é uma transformação porque é o orgulho. E aí, antes da gente começar a ler essa transformação, daqui a pouco acaba o programa, mas no capítulo 25 do Evangelho Segundo o Espiritismo, é assim, é o buscar e achareis. É o que vai acontecer contra a Luísa, ele vai buscar e vai achar. É a orientação de Jesus, não é Marco? deixa eu ler Jesus aqui, olha só. Palavra de Jesus no Evangelho de Mateus. Pedir e se vos dará, buscar e achareis. Vou pular para abreviar. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho e lhe pede pão? Que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe e dar-lhe a uma serpente? Ora, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Não é lógico que, com mais forte razão, o vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Só que, para eu pedir ao meu Pai que está nos céus, eu tenho que acreditar que tem um Pai que está nos céus, eu tenho que estar no Criador. Aí é que começa aqui, emendando o que Jesus falou com o que André Luiz fala aqui. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um outdoor da vida fosse onde fosse. Deveria, gente. Deveria. Era um médico famoso, excelente profissional, muito bom, mais arraigado ao materialismo do seu tempo. Por livre-arbítrio dele. Aí, logo em seguida, ele fala, essa ideia confortou-me. Por quê? Ele, imediatamente, antes dele falar que sugou a lama da estrada para beber uma água. Sugou a lama da estrada para beber uma água. Uma pessoa que sempre teve tudo. Ele continua sendo a mesma pessoa que ele era. Porque, como a gente colocou, a morte não nos muda, só nos torna invisível, para quem não vê, porque tem gente que vê. Ah, tem média evidência que vê. O que não é o meu caso, graças a Deus. Então, minha mediunidade é de transporte. É o carro para lá e para cá. Mas, aí, então, voltando aqui. Então, é muito bonito isso. Comecei a recordar, recordar, porque ele disse que a mãe dele falava com ele sobre Deus, mas ele nunca ligou para isso. Que existia, que deveria existir no autor da vida e essa ideia confortou. Aí, começa o André Luiz a sua revolução íntima, vamos dizer, a sua transformação. A vida para o André Luiz era só o corpo. Aqui, ele já está entendendo que a vida, claro, ele está entendendo... Desculpa, Adres, que ele tratou muito mal, que foi por suicídio por isso também. Vamos ver depois. Você está dando os spoilers porque a vida, a vida, ela se dá em dois tempos. A vida é uma só. As existências são muitas. Então, agora, ele, por experiência dolorosa, ele acabou realmente entendendo que a vida, existe vida após a existência carnal. Ele consegue entender agora que deve ter alguém que providencia e que cuida de tudo, porque era o que ele não acreditava o tempo todo. Ele mesmo vai dizer, daqui a pouco, a gente vai ver, algumas coisas sobre como ele lidava com a religião que ele professava. Porque muitos de nós, até hoje, a religião, ela se tornou um aparato social, uma condição social. A gente, infelizmente, vemos pessoas que, quando chegam em determinadas épocas, elas começam a frequentar igrejas católicas, igrejas evangélicas, centros espíritas, mas com uma intenção por trás. Elas, verdadeiramente, não se inclinam a meditar na mensagem boa que toda religião traz, porque toda religião é boa. Porque a palavra religião quer dizer religação, religar, religar, vem do latim religare. Toda religião tem essa tarefa de religar os seus adeptos a Deus, a divindade. Então, infelizmente, muitos de nós nos esquecemos disso e nos esquecemos de meditar na mensagem que toda religião traz no seu bojo, que traz a mensagem de Deus, as leis de Deus. Todas elas falam do amor, da misericórdia de Deus, da paternidade divina. Todas as religiões falam sobre isso. Mas nós, infelizmente, quando adentramos dentro de uma religião, não procuramos meditar na mensagem, usar o nosso bom senso para ver onde é que a gente pode aplicar aquela mensagem que a gente está estudando na nossa religião. No caso, nós, os espíritas, temos toda a codificação de Allan Kardec, a codificação que nós chamamos, toda ela para estudar, mas o católico também tem, o judeu também tem, o evangélico também tem, todos nós temos, mas nós precisamos aprender a ler e meditar e tentar acima de tudo, ver se a gente já consegue colocar em prática alguma das orientações que as nossas religiões nos trazem. Então, André Luiz, ele agora sim, nessa condição aqui, de sofrimento, porque não precisava ser por aí, porque poderia ser por amor, infelizmente, para ele, a dor vai fazer esse despertamento, que todos nós, sinceramente, possamos fazer esse despertamento pelo amor, pelo trabalho, pelo bem, que a gente não precise ir, talvez, para um hospital, para um presídio, para a rua, para meditar no amor de Deus e que a vida continua após a nossa desencarnação. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa. Até o próximo programa, se Deus permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio.